Olá pessoal, nós vamos iniciar agora uma série de atividades utilizando o programa Macromedia Flash MX. Esse programa ele permite que nós criemos animações. Nessa atividade 1, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma animação curtinha, mas quadro a quadro. Então, venho aqui em arquivo, novo. Primeira coisa, olha, eu determino o tamanho do meu quadro, do quadro que eu estarei trabalhando. Então, venho até aqui, eu quero 550 por 120, tá? Digito. Se eu quiser, nesse momento, eu já coloco a cor de fundo. Eu posso fazer isso depois também, mas eu já vou selecionar a cor de fundo. Vou colocar um verde, assim, bem, que chame a atenção. Então, quantidade de taxa de quadros. Aqui nós podemos ter até 18, tá? O padrão normalmente é 12. Acima de 18, você pode colocar o número que você quiser, mas a velocidade continuará a ser 18, tá? Vou colocar 18, a velocidade mais rápida, e não vou mexer em mais nada. Agora, dou ok. Pronto, olha. Só maximizar a tela pra ficar um pouquinho melhor. E começo a fazer o meu banner. Olhando pra cá, olha, nós temos alguns espaços que nós precisamos reconhecer. Primeiro, olha, esse espaço aqui é o nosso palco, nosso stage, tá? Que é onde nós trabalhamos. Aqui nós temos as caixas de ferramenta com algumas funções. Vamos utilizar todas hoje? Não, nós vamos utilizar três ferramentas daqui, que é a seta, texto, que é esse azinho, e a borracha, tá? Então, a primeira coisa, venho aqui no texto, clico na faixa, escrevo o texto que eu quero que apareça no meu banner. Então, por exemplo, eu vou escrever o meu nome. Fiz isso. Pronto, já escrevi. Agora, eu vou centralizar esse texto aqui na minha faixa, nesse espaço. Como que eu faço isso? Preciso ficar levando um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá? Não. Janela. Alinhar. Ou com trocar. Opa. Onde foi parar? Janela. Alinhar. Ó, foi parar em algum lugar aqui que eu não estou achando. Mas, tudo bem, tá aqui do ladinho, ó. O que que eu quero? Aqui, olha, ele mostra como que ele vai alinhar. Então, eu quero que ele alinhe no meio. E no meio, novamente. Ah, amor, ah, mas ele não fez. Você tá pedindo, tá mostrando, mas ele não fez. Não fez, porque aqui, olha, onde tá escrito palco, tá apagado. Então, vamos tentar novamente, ó. Agora, está aceso. Meio. E meio. Hum, acho que eu não selecionei o texto. Vamos de novo aqui. Selecionamos o texto. Meio. Agora, assim. E meio. Pronto. Tá centralizadinho. Qual a próxima etapa? Eu vou fechar essa caixa pra ela não ficar aparecendo. A próxima etapa é que, numa animação, nós colocamos o texto aqui, carácter por carácter. Só que, pra animação, ele tem que considerar que isso é uma imagem. Como que nós fazemos pra transformar isso em imagem? Olha, do jeito que tá, eu posso dar um duplo clique e continuar escrevendo. O que eu quero fazer é, justamente, transformar em imagem. Clico, uma vez. Aperto Ctrl B, uma vez. Olha, formou os quadradinhos. E Ctrl B, novamente. Pronto. Ficou os pontilhadinhos. Agora, eu sei que cada letra dessa é uma imagem. Qual que é o passo seguinte? Eu vou começar a fazer a minha animação. Como? Utilizando a borracha, olha. Clico na borracha. Escolho o tamanho, olha, a espessura da borracha aqui. Que tem várias espessuras, eu vou usar a quadrada. Tá? Assim, uma intermediária. Então, já tá selecionada. E começa o meu trabalho. O que eu tenho que fazer? Olha, no primeiro quadro, está exatamente assim. Aperto F6. Ele copiou. Olha, F6 é pra copiar o quadro. E começa a apagar de trás pra frente.